200 anos da independência do nosso país, dá para acreditar? Pois é, há muito tempo, né? Todo esse processo foi extremamente importante para a nossa história. A gente sabe que a independência do Brasil foi um marco importante para nós termos uma coisa chamada independência, né? Seja ela diplomática ou em outros setores da nossa economia, enfim. Processo importantíssimo. Ô, Vitor, o que você destaca como importante da independência do nosso país? Bom, eu acho que é muito importante essas ações que estão acontecendo hoje aqui na Escola Paulo Freire. E o que vai acontecer também amanhã, né? Que sempre relembrar um evento tão importante como a independência, que é quando a gente realmente conseguiu nossa independência, eu acho uma coisa muito importante ficar sempre retratando isso. Muito bem, é sempre importante relembrar a nossa história, né? Sempre importante a gente falar do que aconteceu no nosso país. Sabemos que todo o país, toda a nação tem uma história por trás da sua independência, seja ela diplomática, seja ela econômica, como eu já destaquei. Nosso país é riquíssimo. Nós fomos explorados, você sabe que foi explorado, né? Por outros países, mas enfim. O Vitor aqui destaca a importância dessas duas datas comemorativas. Estamos na Escola Paulo Freire, que hoje realiza uma ação importante, uma gincana, para falar sobre questões históricas, sobre a importância desse momento. O Vitor já destacou. Obrigado, Vitor, pela sua participação. Valeu. Bem, pessoal, a história do Brasil é muito complexa e tem vários fatores, muitos acontecimentos nesses 200 anos de história. A Marcela, por exemplo, tem uma anotação aqui. Você está contextualizando a história de quem, Marcela? Cipriano José. Quem foi Cipriano José? Cipriano José, ele foi um filósofo, né? Ele foi um dos principais combatentes em favor da independência do Brasil. Muito bem. Quem foi que declarou a independência do Brasil mesmo, Marcela? Dom Pedro I. Muito bem. Passou no quiz aqui. Você está participando do quiz também? Não, eu só estou ali. Ajuda, né? Dando apoio técnico, né? Parabéns, Marcela. O que você acha dessa data comemorativa? A escola está fazendo esse tipo de ação aqui na escola? Bom, eu acho bem interessante, legal também. Aqui a gente está aprendendo muito, tem coisa que a gente não sabe. E a gente está aprendendo bastante coisa aqui na gincana. Professor Walter, um dia importante se aproxima nesta quarta-feira, né? Independência do nosso país, celebrado o momento histórico da nossa independência. Sabemos que, com isso, veio um processo super importante de transformação da nossa história. Gostaria de você falar sobre a importância desse momento na escola aqui no Paulo Freire. Pois é, esse projeto, ele tem algumas habilidades dentro da base comum curricular, componentes de história, geografia, arte, língua portuguesa, geografia, várias componentes curriculares que estão junto nesse projeto, que é um projeto interdisciplinar. Então, a importância dele é que os alunos podem aprender sobre a nossa história de uma maneira diferente, de uma maneira lúdica. E aí, compreender, refletir e, acima de tudo, se divertir, aprender se divertindo. Muito bem. Professor, o que o senhor destaca? Hoje, o novo ensino médio traz essa possibilidade de dar mais dinamicidade e ludicidade para o ensino. O que você destaca e o que já é trabalhado com relação à história aqui na escola? Olha, o que a gente destaca, principalmente, é a questão da metodologia inovadora, não é? Que, por exemplo, é desenvolvida através de um projeto como esse. E, na prática, é uma aula diferenciada. Uma aula onde o aluno se sinta-se participante, sinta-se construtor do conhecimento. Então, isso é muito importante e faz um diferencial muito grande na vida dos estudantes. Muito bem. Então, junto com o professor Walter, viva a nossa história, viva a nossa independência, né? Viva a nossa independência.